Olá pessoal, tudo fixe né? Daqui eu falo o vosso bom e bem-vindo Nathaniel, mais conhecido por Mr. Bambino. Quem não se inscreveu no meu canal, aproveita e se inscreve aí, né? E roda a vinheta! Mano, nós sabemos que nós somos pobres, mas nós gostamos de coisas de marca. Então, para ajudar as pessoas, eu fiz esse vídeo. Eu sou pobre, eu não tenho R$19.500 para comprar um tênis da G-Alexis, então eu construí o meu próprio tênis com a marca da G-Alexis. Então fiquem atentos ao vídeo, como construir um tênis da galáxia, como fazer um tênis da galáxia se você não tem R$19.500 para comprar o mesmo tênis. E já que nós pobres não temos possibilidade de pegar R$19.500 e comprar um tênis da G-Alexis, então nós podemos fazer o nosso próprio tênis. Nós vamos nem chegar aos R$19.000 e tem logo o tênis. Eu gastei menos R$10.000, qual é o segredo? Eu vou ensinar aí. Eu consegui! Eu tenho meus tênis da G-Alexis da Galáxia. Mas não sei o que você quer ver, então vá lá. Tá top, top. No primeiro processo, 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 você vai passar com a caneta bem leve, fazendo o desenho da G-Alexis, da marca Galáxia, e depois vai passando com o marcador, com a terminalis. Aí você vai passar a primeira vez, vai esperar secar durante 5 minutos, e depois você vai passar a segunda vez, quando secar, ali pode usar. Eu vou vos mostrar como é que se faz, como é que eu fiz, qual foi os processos, quais foram os processos. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto